Um habitante da aldeia de Sovrosny, na região russa de Udmurtia, comprou um lote de antigas caixas de armamento de madeira com o objetivo de as usar para uma lareira. Mas para grande surpresa descobriu no interior 79 kalachnikovs, bem como mais de 200 carregadores e peças soltas, alertando em seguida as autoridades.